Música Blusas especiais com renda Guipi As blusas de renda são peças que sempre estiveram em evidência Super femininas e versáteis Elas são uma das queridinhas do guarda roupa E é claro que não basta ter várias no guarda roupa Mas também saber criar looks e arrasar As blusas de renda podem ser usadas em uma grande variedade de looks Portanto não faltam opções disponíveis Vejam algumas dicas que sempre são úteis nesse meu vídeo As blusas de camisa de renda estão cada vez mais na moda Com questão das mulheres modernas Despojadas e principalmente aquelas com estilo romântico Por ser um modelo clássico é uma peça essencial em nosso guarda roupa E você pode usar em diversas ocasiões Com uma grande variedade de modelos de esporte no mercado As blusas e camisas de renda combinam com os variados tipos de estilo Dos quais adotam as mulheres de nosso país Indo de peças bem sensuais Até blusas mais sofisticadas e elegantes Elas ficam lindas com calças, saias e shorts E podem ser usadas tanto de dia como de noite Elas fazem sucesso em qualquer estação do ano E você pode escolher um modelo que fique perfeito em você De acordo com a sua personalidade e estilo de vida A renda veio para ficar na moda feminina Então fique na moda e use as melhores tendências Comigo você encontra blusas e rendas em diversas cores e modelos Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Com parcelamento em até 10 vezes pelo PagSeguro Que é seguro e prático Nossas blusas com renda normalmente são centro da atenção do look Devido a seus detalhes independente de qual seja a cor Portanto é indicado que a saia, calça, bermuda ou shorts Se pretendo usar, seja algo de cor neutra ou lisa O mais discreto possível Isso preserva a harmonia do visual Decidir o look de acordo com a ocasião e o horário é sempre uma boa ideia No caso da blusa de renda É normal que tenha alguma transparência E isso faz com que a escolha da sua produção Deva ser pensada com carinho A blusa de renda por si só É uma peça que chama a atenção e demonstra sensualidade A segunda pele é algo bastante útil nessas situações Portanto, invista Do mesmo modo, tome cuidado com a escolha da cor Do sutiã em relação a cor da blusa Isso pode fazer muita diferença Looks de blusa de renda com saia é a combinação dos sonhos Já que é algo super delicado e feminino E o resultado final vai depender mesmo é do seu estilo As românticas, por exemplo, ficaram felizes com saias rodadas e próximas ao joelho Enquanto as mais modernas podem preferir outros tipos de modelos A combinação de blusa de renda com calça é a mais requisitada e versátil Isso porque é uma produção fácil de compor e difícil de errar As variações mesmo dependerão do seu compromisso e do estilo pessoal Quem deseja usar blusas de renda e calça em ambientes profissionais Podem lançar a mão de uma blusa com detalhes nesse tipo de tecido E arrametado por um blazer Para começar o dia Saia com uma blusa com renda maravilhosa Com manga curta, better pants, gola, laço ou casual top cropped De alta qualidade Com manga curta, better pants, gola, laço ou casual top cropped Com manga curta, better pants, gola, laço ou casual top cropped Com manga curta, better pants, gola, laço ou casual top cropped Com manga curta, better pants, gola, laço ou casual top cropped Com manga curta, better pants, gola, laço ou casual top cropped Com manga curta, better pants, gola, laço ou casual top cropped Com manga curta, better pants, gola, laço ou casual top cropped Com manga curta, gola, laço ou casual top cropped Com manga curta, gola, laço ou casual top cropped Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envio o comprovante e eu te envio a mercadoria com o código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail. Música